Olá artistas, devem estar a perguntar porquê um começo sombrio, pois vos digo que é dia Halloween. O próximo vídeo é algo que nunca pensaram antes, algo que vos vai deixar a pele toda arrepiada. Por isso, fiquem com o vídeo e Happy Halloween! Acesse o nosso canal! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL